Você que tem o sonho de conhecer Dubai, gostaria de saber qual que é o valor do investimento para esse pacote, eu vou te mostrar agora um orçamento que eu montei. Sem essa coisa aí de flexibilidade de data, sem valores que não condizem com o mercado, o pacote é para você embarcar daqui a dois anos. O orçamento está no mês de junho de 2023, ele que é um período de baixa temporada do destino, então um dos meses mais baratos para se visitar. O pacote consiste em passagens aéreas para duas pessoas, seis noites de hospedagem em Dubai com café da manhã, no período de 7 de junho ao dia 14 de junho. Então a referência das passagens aéreas são com a Qatar Airlines, saindo de São Paulo, com destino a Dubai. O valor estimado para essa data por pessoa é de R$ 4.952, e nós pegamos aí uma referência também do La Quinta by Windham, um hotel três estrelas, que fica aí aproximadamente 15 minutos do Burj Khalifa, que fica em Dubai, downtown. Uma boa referência de hospedagem para quem quer custo-benefício, em termos de acomodação, em termos de localização. O valor estimado do pacote por casal, R$ 11.814, isso nós temos aí um valor de R$ 5.907,00 por pessoa. Essa é a base de um pacote para Dubai, né? Sabemos que existem os passeios, todos os outros serviços que podem ser adquiridos para montagem de um roteiro. Ah, Ricardo, quero voo direto, menos cansativo, eu gosto de hotéis cinco estrelas. Tudo isso, ele é personalizável. Então, contrate a nossa consultoria, que nós iremos lhe passar as melhores opções possíveis para você realizar o seu sonho de conhecer Dubai. O que é o Brasil? O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil.